Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para esta equação polinomial do segundo grau aplicando uma técnica de fatoração. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar procurando dois números cujo produto seja 7. Eu posso pensar, para começar, em 1 e 7. Eu também posso pensar em 7 e 1. Eu quero trabalhar com números inteiros, ok? Agora, eu quero dois números cujo produto seja 2. Eu posso pensar em 1 e 2. Eu posso pensar em 2 e 1. Quando eu fizer a soma dos produtos cruzados, eu quero que a soma seja menos 15. Então, eu vou ter que inserir alguns sinais negativos aqui. Como eu quero que aqui o resultado seja 2, então, eu vou trocar aqui por menos 1 e menos 2, menos 2 e menos 1. Porque aí, quando eu multiplicar aqui, menos 1 vezes menos 2, dá 2 positivo. Menos 2 vezes menos 1, dá 2 positivo. Pronto! Agora, eu já tenho alguns sinais negativos, o que vai me ajudar a fazer aparecer menos 15 quando eu tiver a soma dos produtos cruzados. Então, eu vou fazer testes. Por exemplo, se eu multiplicar aqui, dá menos 2. Se eu multiplicar aqui, dá menos 7. Só que menos 2 mais menos 7 não dá menos 15, né? Então, eu vou fazer outras tentativas. Por exemplo, você pode fazer aqui, ó. Esse produto aqui, menos 2 vezes 7, dá menos 14. E esse produto aqui, ó. 1 vezes menos 1, dá menos 1. Agora, menos 14 mais menos 1, dá menos 15. Pronto! Que é o valor que eu tenho aqui no meio. Então, já encontrei o que eu queria. Veja só. Nessa coluna, o produto é 7, assim como eu tenho aqui. Nessa coluna, o produto é 2 positivo, assim como eu tenho aqui. E a soma dos produtos cruzados deu menos 15, que é o que eu tenho aqui. Pronto! Então, isso significa que essa expressão do lado esquerdo da igualdade, ela pode ser fatorada da seguinte maneira. Você vai ver como é muito fácil. Como aqui eu tenho 1 e menos 2, eu vou escrever aqui 1x menos 2. Como aqui eu tenho 7 e menos 1, eu vou escrever 7x menos 1. Pronto! Essa aqui é a forma fatorada dessa expressão que a gente tem do lado esquerdo da igualdade. Se você utilizar a distributividade, você vai ver que, de fato, a gente volta para o que a gente tem bem aqui, tá? É só verificar. E quando a gente tem esse tipo de expressão aqui, fica muito fácil. Porque a gente tem um produto sendo zero. Então, isso acontece quando pelo menos um dos fatores é zero. Isto é, x menos 2, esse fator aqui pode ser zero. Ou 7x menos 1 pode ser zero, que é esse outro fator aqui. Mas x menos 2 só vai ser zero se o x for 2. E 7x menos 1 só vai ser zero se o x for 1 sétimo. É só resolver isso aqui. Sendo assim, a gente já pode escrever o conjunto solução. Ele vai ser formado por dois números. Um deles é o 1 sétimo e o outro é o 2. Então, está aqui uma forma alternativa de você resolver uma equação polinomial do segundo grau. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!